Rose Matos, o fenômeno da Bahia Ainda vou ver você ligar de madrugada Sem ter vergonha na cara Daquela saudade de mim E vai se acostumando sem eu do seu lado O mundo girou Quem tanto pisou, tá sendo pisado Quem diria Você correndo atrás de mim um dia Quem diria Quem diria Pra quem jurou que nunca voltaria Não é que voltou Implorando, chorando, querendo um real de amor Rose Matos, o fenômeno da Bahia Eu ainda vou ver você sofrer o que eu soube Eu ainda vou ver você beber como eu bebi Eu ainda vou ver você ligar de madrugada Sem ter vergonha na cara Daquela saudade de mim E vai se acostumando sem eu do seu lado O mundo girou Quem tanto pisou, tá sendo pisado Quem diria Quem diria Você correndo atrás de mim um dia Quem diria Quem diria Pra quem jurou que nunca voltaria Não é que voltou Implorando, chorando, querendo um real de amor Um real de amor É, cheguei Cheguei Sucesso novo Rosi Matos O fenômeno da Bahia Já é madrugada e eu não consigo dormir Sentado no sofá da sala Estou sozinho aqui Abraça o travesseiro e peça em nós Ainda sinto o seu cheiro Debaixo dos lençóis Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai sofrer Aí vai se lembrar Que não tem eu e você Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai sofrer Aí vai se lembrar Que não tem eu e você Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai sofrer Aí vai se lembrar Que não tem eu e você Quanta saudade bater Cê vai chorar, vai sofrer Aí vai se lembrar Que não tem eu e você Que música linda! Já é madrugada e eu não consigo dormir Sentado no sofá da sala Estou sozinho aqui Abraça o travesseiro e peça em nós Ainda sinto o travesseiro e peça em nós Ainda sinto o seu cheiro Aí vai se lembrar Que não tem eu e você E vai se lembrar Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai sofrer Aí vai se lembrar Que não tem eu e você Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai sofrer Aí vai se lembrar Que não tem eu e você Aô! Eu vou te amar Até quando na minha vida o amor durar Só quero você Simplesmente eu só quero você Aonde está aquele brilho lindo Que havia nos seus olhos? Aonde está aquele sorriso Que não sai da minha memória? Estou com saudade Dos seus beijos doces Que adoçam minha boca E dos seus carinhos Que você fazia Das nossas noites de amor Vem! Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném Sou seu bebê Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném Sou seu bebê Eu vou te amar Até quando na minha vida o amor durar Só quero você Só quero você Simplesmente eu só quero você Aonde está aquele brilho lindo Que havia nos seus olhos? Aonde está aquele sorriso Que não sai da minha memória? Estou com saudade Estou com saudade Dos seus beijos doces Que adoçam minha boca E dos seus carinhos E dos seus carinhos Que você fazia Das nossas noites de amor Vem! Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném Sou seu bebê Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném Sou seu bebê Eu tô chonado em você Rosi Matos É de coração Me diz que era pra te esquecer Me diz como eu vou viver sem você Sem teu cheiro Teus lábios E o teu amor Esquece que passou Deixa tudo pra trás Hoje sou novo homem Eu não traio mais Sofri com meus erros Errei e perdi O seu amor Mas sei que ainda resta Um pouquinho em seu coração Tô pedindo perdão Nessa canção Nessa canção Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Volta pra mim Só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Só quero que volte pra mim Só quero que volte pra mim Só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Aqui, eu ainda estou aqui Me diz que era pra te esquecer Me diz como eu vou viver sem você Sem ter o cheiro, teus lábios e o teu amor Esquece que passou, deixa tudo pra trás Hoje sou novo homem, eu não traio mais Sofri com meus erros, errei e perdi o seu amor Mas sei que ainda resta um pouquinho em seu coração Tô pedindo perdão nessa canção Volta pra mim, ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Volta pra mim, ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Olha o suíço É Rosa e Marques Não vá pegar Vem, vem É sexta-feira Todo mundo na bagaceira A novinha em cima da mesa Com as imatas tocando no som Eu tô apaixonado Com minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado Hoje o forró vai tá bom E todo mundo mexendo E todo mundo mexendo o bumbu Vai Swing Swing Vem Vem E todo mundo mexendo o bumbu É o swing diferente Mexendo Mexendo E todo mundo mexendo o bumbu E todo mundo mexendo o bumbu É sexta-feira Todo mundo na bagaceira A novinha em cima da mesa Com as imatas tocando no som Eu tô apaixonado Com minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado Hoje o forró vai tá bom E todo mundo mexendo o bumbu Vai Sim, Jó Estúdio Max Audio Cavando tudo E todo mundo mexendo o bumbu Mexendo E todo mundo mexendo o bumbu E todo mundo mexendo o bumbu E todo mundo mexendo o bumbu Rosi Matos Ao vivo Me jurou amor eterno Faz tempo eu não te vejo Coração vazio Louco de desejo Uma vontade louca De beijar sua boca Eu não aguento mais Eu não aguento mais Chega de sofrer Eu não posso te perder Eu preciso te dizer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Meu coração tá sofrendo chorando Vem me fazer feliz Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Meu coração tá sofrendo chorando Vem me fazer feliz Me jurou amor eterno Faz tempo eu não te vejo Coração vazio Louco de desejo Uma vontade louca De beijar sua boca Eu não aguento mais Eu não aguento mais Chega de sofrer Eu não posso te perder Eu preciso te dizer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Meu coração tá sofrendo chorando Vem me fazer feliz Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Meu coração tá sofrendo chorando Vem me fazer feliz Oh, que coisa boa! Vamos arrochar, vamos arrochar Hoje eu me arrependi de estar com você Hoje você passou da conta De te ver com aquele cara Nas redes sociais Destruiu todos meus sonhos Eu comecei a passar mal Eu vou morar no bar Se ela me ligar Eu vou atender Falar na cara dela Eu não vou mais sofrer Falar pra ela que eu estou em outra Eu vou morar no bar Se ela me ligar Eu vou atender Falar na cara dela Eu não vou mais sofrer Falar pra ela que eu estou em outra E que eu não volto pra você Hoje eu me arrependi de estar com você Hoje você passou da conta De te ver com aquele cara Nas redes sociais Nas redes sociais Destruiu todos meus sonhos Eu comecei a passar mal Eu vou morar no bar Eu vou morar no bar Se ela me ligar Eu vou atender Falar na cara dela Eu não vou mais sofrer Falar pra ela que eu estou em outra Eu vou morar no bar Se ela me ligar Eu vou atender Falar na cara dela Eu não vou mais sofrer Falar pra ela que eu estou em outra E que eu não volto pra você